O que modifica o beat é o Manoloche, o Magnife, o Magnife Ponte de a Manoloche, é só a bala Esse é o Manoloche, caralho, só lá na grava Caralho, só lá na grava Eita, na metade dos bairros, só modelão Fala, 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 fala Fala, 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 fala Ela pediu pra mim botai o lebi botu Ela pediu pra mim secai o lebi botu Ela pediu pra mim dar tapa no topo Tapa no topo Você pediu, você vai tomar hein É só botar, botar, botar Minha intenção era ficar em casa Mas tem um ala vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas eu tô moscado Ai, 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 ela sinta gostoso demais Caralho, só lança a grava Ai, 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 ela sinta gostoso demais Eu sou pivete, mas eu tô moscado Eu sou pivete, mas eu tô moscado Ai, 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 eu sinto gostoso demais Eu sou pivete, mas eu tô moscado Eu sou pivete, mas eu tô moscado Eu sou pivete, mas eu tô moscado Tu já sabe, né piranha Eu sou patrão, não funciona Eu sou patrão, não funciona Mas tu tem tira e cera Eu dou um recado Tu já sabe, né piranha Eu sou patrão, não funciona Eu sou patrão, não funciona Ela tá fumando um chá Com a seda rosa Pra ver se ela esquece Aquele meu chá de piranha Ela tá fumando um chá Com a seda rosa Pra ver se ela esquece Aquele meu chá de piranha Ela tá fumando um chá Com a seda rosa Pra ver se ela esquece Aquele meu chá de piranha Ela tá fumando um chá Ela tá fumando um chá O que modifica o beat É o Manoloche O magnífico O magnífico O magnífico Tá te chamando rosa Rafa 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 O magnífico O magnífico É o Manoloche Caralho Só lança Caralho Só lança Caralho Eita A verdade é dos baile Só modelão Caralho Só lança Caralho Só lança